Olá pessoal, sejam bem-vindos ao TechChannel. Esse é o canal de tecnologia do blog TDR Rocks. Meu nome é Adriano Santos, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o desenvolvimento, a configuração de ambiente para o desenvolvimento de aplicações para a plataforma macOS e também iOS. A gente vai trabalhar aqui com o embarcadeiro Rádio Estúdio XZ2, versão 2 da família XZ, com o Delphi utilizando o FireMonkey para a construção de aplicativos para iOS e também para macOS. A nossa agenda desse vídeo segue o seguinte, eu vou falar aqui sobre a configuração do ambiente, a instalação do PA Server, que é o servidorzinho para receber os testes gerados lá pelo Delphi. Eu vou mostrar um pouquinho também como compilar para iOS e para macOS utilizando o Rádio Estúdio XZ2. E vou mostrar um pouquinho aqui bem rápido de interfaces, criação de aplicações com interface já pré-definida para o novo formato do Windows, o Metropolis. E aí um resumo final de algumas das coisas. Então vamos lá. Eu estou rodando aqui, só para vocês terem uma ideia, eu estou com o MacOS Mountain Lion, isso significa que o nosso XZ já está preparado para o Mountain Lion, que é a versão mais nova do sistema operacional até o fechamento dessa videoaula. Eu estou com a versão 10.8.2 e estou com uma máquina virtual rodando sob o VMware Fusion, a versão 5.0. Eu estou com uma Windows 7 64 bits e com o Delphi rodando para mim aqui por baixo. Eu vou abrir já o XZ3 também, deixar ele aberto aqui para que a gente não perca tempo. Então, antes de começar, o que é necessário para a gente poder fazer os nossos primeiros testes de aplicações geradas no Delphi, geradas no Windows, o que eu preciso fazer para instalar esses aplicativos dentro do Mac e que eles rodem para que eu possa fazer os meus primeiros testes. O que é necessário? Eu preciso de um carinha chamado PaServer. Esse PaServer vem junto com a instalação do Delphi. Eu vou mostrar aqui no Windows Explorer. Então, aqui em Program Files, Embarcadeiro, Rádio Studio. 9 aqui é o meu XZ2, 10 é o XZ3. Então, 9. Eu tenho aqui a pastinha PaServer. Eu tenho a versão para rodar no Windows e tenho a versão para rodar no Mac. Então, eu vou copiar aqui. Opa! Vou dar um copy. Eu tenho uma pastinha que eu faço intercâmbio entre o Mac e o Windows. É a minha pasta compartilhada. Então, eu vou rodar aqui dentro de Documents, Projects, Samples. Vamos lá. Vamos lá. Samples. Delphi. Vou criar uma pasta aqui chamada macwin. Ok? E vou copiar o meu arquivo aqui dentro. Beleza. É um ponto zip. Eu vou minimizar a minha VM. Abrir aqui o meu Finder. Aliás, eu não precisaria ter feito isso, mas tudo bem. Vamos lá. Macwin eu vou, na verdade, usar essa pasta para colar o meu aplicativo. Tá? Então, eu vou tirar esse cara daqui de dentro e vou jogar direto na raiz aqui do Transferências. que é a minha pasta de downloads. Então, deixa eu apagar ele de lá de dentro para não confundir. Samples. Delphi. Macwin. Mover para o lixo. Tá? Então, como é que eu faço? Vamos lá. Dois cliques. Ele vai descompactar. Eu vou ter um arquivo aqui .ipa. .app. Desculpe. .ipa. Que é o meu arquivo de instalação do pa-server. Tá? Então, eu só vou dar dois cliques nele aqui. Ele vai rodar para a minha aplicação. Eu já tinha até... Ah, não. Aqui é só a pasta de transferência. Vamos lá. Pa-server. Inglês. Ok. A instalação é muito simples, né? A gente não tem muito o que falar aqui sobre a instalação. Tá? Aceitar o contrato. Next. Next. Finish. Poderia ter escolhido lá atrás, né? O... A pasta. Mas eu preferi deixar a pasta padrão. Que é essa daqui, ó. Users. App. SRS. App. Que é o nome da minha máquina. Applications. De marcadeiro. Pa-server. Ok? O que que eu preciso fazer agora? Vou abrir uma seção do terminal. Terminal. Ok. Eu vou entrar na minha pasta. Vou dar um clear aqui, ó. Aí. ls. Vou entrar na pasta. Applications. Pasta. Embarcadeiro. Ls. Note que eu tenho lá. Pa-server. Tá? Ls. Olha lá. Eu tenho um monte de arquivos. Que são os arquivos do nosso servidor. Tá? Eu preciso dar só um pa. É. Ponto barra. Pa-server. Que que ele vai fazer? Ele vai startar o servidor. Ele vai pedir uma senha pra mim. Vou colocar aqui. Admin. Tá? Muito bem. Ele tá startado aqui. Eu só preciso agora. Entrar no meu Delphi. E configurar ele. Tá? Vamos fechar esse cara aqui, ó. Beleza. Entrar no Delphi. Vou criar uma aplicação nova. Other. Eu vou criar uma aplicação do tipo FireMonkey HD Application. Eu sempre utilizo aqui FireMonkey, né? Pra poder fazer aplicações aí pras duas plataformas, tá? Aqui em Target Platforms. É onde eu vou determinar quais são as plataformas que essa aplicação vai rodar. Tá? Então eu vou adicionar aqui uma plataforma nova. Eu posso utilizar aqui Windows 32, 64 ou OSX. Ok? Criei o cara. Direito. Assign Remote Profile. Tá? Eu já tinha aqui um profile criado. Tá? Que são esses daqui. Mas eu vou adicionar um novo aqui só pra gente poder ver. Meu novo profile. Tá? Ok. Vou dar um next. Hostname. Que que é o hostname? Qual é o nome da máquina ou é o IP? Tá? Como eu não sei o IP da minha máquina. Vamos lá ver se eu consigo descobrir facilmente aqui. Poderia dar um IP config, alguma coisa do gênero. Mas eu vou direto aqui no botão, no ícone rede. Vou ter aqui ó. Vou ter aqui ó. O IP do meu Mac. Ok? Volto lá no Windows. Vou dar aqui o 9268.1.7. Essa é a porta. Admin. Test Connection. Tá aqui ó. Conectei. Isso significa que o Mac já tá apto pra receber minha aplicação gerada aqui diretamente pelo DELF. Tá? Eu vou escolher aqui ó. Meu app para MacOS. Aliás, meu novo profile. Ok. Muito bem. O que que eu preciso fazer agora? Vamos colocar alguns componentes aqui em tela, né? Vamos colocar aqui alguns componentes que a gente possa visualizar a carinha dele lá no Mac, né? Então, vou colocar alguns Radio Groups. Radio Buttons. Aqui. Checkbox. Vou colocar aqui também. Eu tô clicando duas vezes sem querer aqui. Vou colocar o menu. Vou tirar esse menu daqui. Vou colocar um outro menu. Aqui. Vamos colocar aqui o menu bar. Tem uma carinha mais bonitinha aqui. Dois cliques. Add item. Shield. Add item. Item. Shield. Vou adicionar mais um cara aqui. Tá? Shield. Shield. Mais um aqui. Enfim. Vou fazer uma baguncinha aqui, né? Poderia chegar aqui e modificar alguma informação, né? Caption. Text. Alguma coisa do gênero. Mas, enfim. Vou deixar só assim para a gente poder ter uma ideia lá, tá? Vou adicionar também um botão para a gente fazer o basicão, né? Que é o Hello World. O propósito dessa aula é somente o de mostrar como montar o ambiente, tá? Show message. Vou clicar aqui. Show message. Notem que até aqui Delphine é normal. Hello World. Tá? Ok. Não podia faltar um Hello World. Vou salvar esse cara. Vou salvar lá na minha pasta de intercâmbio. Lá no Projects. Samples. Delphine. E vou criar uma pasta nova aqui, chamada Mac Win. Aliás, já tenho, né? Salvar direto aqui. Salvar. 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 Tudo bem. Se eu der um compile aqui, ó. Vai compilar. Eu vou executar. E ele vai executar para mim dentro do Delphine, normalmente. Dentro do Windows, normalmente. Meus rádios aqui, já com uma carinha bonitinha e tal, né? Os menus, enfim. Nenhuma novidade aqui, tá? Para compilar para o Mac, simples. Faz dois cliques. Vou dar um play. Vocês vão notar que ele vai ficar rodando aqui, pulando aqui no cantinho, né? Na hora que estiver pronto. E aí, a gente vai poder visualizar, então, lá no Mac. Tá lá. Tá pulando ali embaixo. Significa que ele já tá... Ah, já abriu aqui. Vou fechar minha telinha de rede. Um menuzinho, né? Já com uma carinha e tal. Enfim. Tem que fazer alguns tratamentos, mas tá com a cara aqui já do Mac, tá? E com o Hello World já funcionando, normalmente. Então, não tem segredo, tá? Se eu parar a minha... Meu server aqui, ó. Provavelmente agora já parou. Isso aí, parou. Clear. Vamos ver. É... Se eu tentar rodar agora, ele vai dar pra gente um errinho aí, porque o servidor tá parado, tá? Então, só pra gente visualizar aí. Ó lá. Não deixa, né? Deu um errinho aqui do socket erro, porque não acha o cara lá do outro lado, ok? Vamos ver como a gente configura, então, o ambiente para desenvolvimento iOS. Então, vamos lá. Vamos criar um novo projeto. Novo. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. FireMonkey iOS, né? HD iOS, ok. Ele vai abrir uma telinha aqui já bonitinha pra mim. Na versão XZ3 com o Mobile Studio, né? O novo plugin aí de desenvolvimento mobile para o XZ, a gente já vai ter uma cara aqui já do iPhone, né? Do iPad, enfim. É... O que que eu preciso aqui? Vou só criar, colocar um botãozinho aqui bem simples, tá? Vou aumentar um pouquinho esse cara. Mesma coisa. O objetivo aqui é só realmente mostrar como configurar o ambiente, né? Ah... Hello World. Estou um pouquinho ruim de digitação aqui, mas... Tranquilo. Vou salvar. Aqui no intercâmbio. Passa documentos. Projects. Samples. Delphi. Vou criar aqui uma pasta. Vou pegar essa pasta aqui que eu já tinha iniciado. Projeto. Ah... XZ2. Tá? É o nome do meu projeto. Ok. Salvar. Salvar. Tá? Se eu der um play aqui, eu vou conseguir visualizar então o meu aplicativo aqui no Windows com uma cara de Windows, tá? Mas, na verdade, isso aqui vai rodar pra gente lá no dispositivo com iOS. Bom, pra rodar lá dentro do Mac, né? Pra gente poder fazer os primeiros testes, eu preciso de um cara chamado Xcode, que é a IDE de desenvolvimento da Apple, tá? Esse cara aqui. Eu vou deixar ele abrindo já. Aliás, já tá aberto. Então, eu preciso desse cara aqui pra poder compilar a aplicação e mandar lá pra App Store. Como é que eu faço, então, pra compilar, pra transformar, né? Enfim, pra preparar o aplicativo pra rodar aqui dentro do Xcode. Eu vou precisar de um outro cara aqui chamado DPR2 to Xcode. Então, lá aqui no Program Files, Embarcadeiro, Rádio Studio, 9, BIM, DPR. Tá aqui, ó. Eu preciso desse cara aqui, tá? Esse cara é um programa que roda por linha de comando, tá? Então, aqui ó, DPR2 to Xcode, tem alguns parâmetros e tal, mas eu não vou ficar decorando parâmetros, né? Então, o que que eu faço? Eu entro aqui no meu Delphi, tá? Vou aqui em Tools, Configure Tools, Add, vou dar um nome para Xcode. O nome do programa, DPR2 Xcode.dpr, desculpa, .exe, e o parâmetro que é o meu projeto, tá? Então, eu não preciso mais configurar, dou um OK aqui, ele vai ficar pra mim lá no Configure Tools aqui, ó. Se eu der um Delphi para Xcode agora, ele vai compilar pra mim e vai gerar o quê? Se eu entrar aqui na minha pasta de intercâmbio, Documents, novamente, Projects, vamos lá, Samples, Delphi, iOS, Xe. O que que ele criou pra mim? Uma pasta chamada Xcode, tá? Com as informações básicas aí pra poder fazer a compilação lá no Xcode. No Xcode eu vou dar um Open Order, pegar o meu aplicativo que tá em Documentos, que é a pasta que eu faço intercâmbio, tá? Samples, novamente, iOS, Xe, Project 1, Open. Vocês vão notar que ele tá aqui, ó, Loading Project 1. O que que ele trouxe pra mim? As configurações básicas pra rodar aqui dentro do meu Xcode. Notem que eu tenho código Pascal aqui, ó. Unit 1, Pascal aqui. Então, não tem segredo, tá? Ele vai entender isso tranquilamente, tá? Aqui eu posso configurar os meus simuladores. No meu caso aqui eu tô configurado somente pra rodar no simulador do iOS 6.0, tá? No iPad ou no iPhone. Então, eu vou colocar iPhone 6.0 Simulator e vou dar um Play. Ele vai compilar pra mim, vai executar e vai abrir lá o meu simulador do iPhone no Mac, tá? É pelo Xcode também que eu subo o meu aplicativo para App Store, onde eu vou fazer a venda desse aplicativo, tá? Vamos lá, ele já deve estar abrindo. Aqui, vamos esperar ele mostrar a janelinha. Demora um pouquinho a primeira vez. Mas notem que a configuração é simples, tá? E tudo que eu posso fazer em Delphi, tá? Uma grande parte do que eu posso fazer em Delphi, eu posso fazer a exportação desse aplicativo para o iOS e fazer com que ele funcione perfeitamente lá, com acesso a dados, com acesso a dados Snap, né? Tudo que a gente já vê aí no dia a dia com o Delphi, tá? Vocês vão notar aqui também que ele abre pra gente um splash do Firemonkey. Tá aí, ó. Evidentemente que isso é uma imagem. Eu posso trocar ela, colocar o splash da minha aplicação, enfim, né? Configurar corretamente aí do jeito que eu desejar, ok? Vamos esperar ele abrir aqui. Aí, ele já saltou o Xcode por trás. Tá aí, ó. Botão 1, Hello World. Botão 1, Roller World e assim por diante, tá? Ele tá instalado pra mim aqui, ó. Tranquilamente, tá? Se eu quiser, eu posso executar isso direto no meu iPhone, tá? Então, notem aqui que eu posso configurar ele aqui pra que ele rode diretamente lá no iPhone. Deixa eu até ver se eu consigo fazer isso. Vocês não vão visualizar ele rodando no iPhone, mas eu posso mostrar ele somente compilando aqui, mostrando que foi compilado com sucesso. Tá aqui, ó. Running 1, Custom Share Scripts, tá? Ele roda sobre a plataforma ainda, sobre a plataforma FPC, que é o Free Pascal Compile, tá? Compiler. E... É, não rodou meu iPhone, provavelmente... Ah, rodou. Não, não rodou. Não, não rodou. Provavelmente alguma coisa que tá instalada no meu iPhone, ele não deixou rodar, mas enfim. É... Não tem problema. Bom, retornando aqui para a minha VM, é... Eu posso ter uma gama aqui enorme de componentes, né? Memo e tal. É só importante entender que quando você desenvolve para a plataforma mobile, você tem que ter algumas preocupações aí que eu vou falar em outros artigos, né? Em outros... Em outras videoaulas, tá? Mas isso é uma coisa para uma próxima... Uma próxima videoaula, onde a gente vai discutir um pouco mais sobre isso daí, tá? Bom, eu quero mostrar rapidamente aqui o XZ3, tá? É... Dando o foco principal aqui numa coisa bastante interessante, que é a preparação de aplicativos, né? A construção de aplicativos para a nova interface do Windows, a interface Metropolis, tá? Então a gente vê aqui que a gente pode criar aplicações utilizando esse template aqui, o FireMonkey Metropolis UI Application, tá? Então eu vou criar aqui rapidamente. Aqui é o tipo de aplicação UI Metropolis que eu posso criar. Eu vou criar como grid, tá? Como uma grade. E a gente vai ver que tem algumas interações aqui que eu já posso trabalhar em cima. Então, por exemplo, eu tenho a grade do meu suposto aplicativo aqui para essa plataforma, tá? Vou colocar aqui os tiles, né? É... Vou colocar um botão qualquer na tela. Fazer a mesma coisa que eu fiz lá antes. Vou colocar aqui, mudar o text dele, para show message. E vou colocar aqui um show message, mostrando uma mensagenzinha padrão. Então, hello world. Tá aqui. Opa. Hello world. Oh, meu Deus. Aqui. Aí. Muito bom. Hello world. Salvar. Não vou nem salvar. Vou dar um play direto aqui para a gente poder ver. Ele vai executar para mim aqui como uma aplicação típica do... Do... Do Windows 8. Já com interação aqui, ó. Eu posso mover como se fosse o meu dedo para a esquerda e para a direita, né? Como se fosse um gesto. E já tem alguma coisinha aqui, já. Se eu clicar, ele já vai para um subtitle, né? Tenho aqui mesmo a interação, enfim, né? Posso voltar, posso clicar aqui e ver já uma informaçãozinha, né? Enfim, se eu der um ESC aqui, ó. Ele tem algumas informações, ó. Add, que não tem função ainda, enfim, né? Apply, eu tenho Close App, enfim. Eu já tenho aqui um template pré-definido para desenvolvimento para Windows Metropolis. Isso é muito interessante. A gente vai ver isso mais com detalhes no evento que acontece agora em outubro, tá? Que eu vou falar um pouquinho aí sobre o evento rapidamente, tá? Bom, era isso basicamente que eu queria mostrar. Gostaria de convidar todos a acessar aqui os portais de tecnologia que eu mantenho, né? Hoje o tdevrox.com.br, tá? Onde eu tenho uma série de artigos aí sobre tecnologia, sobre desenvolvimento de software, sobre documentação e assim por diante, tá? E todas as novidades aí que tem acontecido com os produtos da Embarcadeiro eu tenho publicado aqui também. Vocês podem visualizar. No final da página eu tenho os exemplos que eu já publiquei em revistas, etc. Downloads, exemplos, né? E tal. Newsletter também. Tem uma série de coisas aqui que eu acabo mandando aí semanalmente. Então é interessante que vocês acessem, peço que vocês acessem e me ajudem aí a publicar mais coisas, né? Peçam artigos, enfim. Os canais aqui no Facebook, no Google Plus e também eu queria mostrar isso aqui que é muito importante. Hoje, dia 1º, que é quando tá sendo gravada essa videoaula aqui, dia 1º de outubro, no Google, foi lançado aqui o portal MVP, né? O MVP directory onde tem, vocês encontram aí os links para todos os blogs, todos os sites dos embarcadeiros, MVPs, tá? Dos membros que contribuem aí para a comunidade Delphi e C++ no mundo inteiro, ok? Meu canal aqui no Vimeo, já tem alguns vídeos, são 16 vídeos aqui, já dá para vocês assistirem algumas coisas interessantes aí sobre Objective-C, sobre iOS, sobre também Bored Start Team e assim por diante. Aqui eu vou ficar publicando, né? Vou estar sempre publicando aqui as coisas, os vídeos, para que vocês possam ir assistindo aí e contemplando, tá? No YouTube eu tenho também alguma coisa, já criei o link, só preciso começar a subir os arquivos para lá, então em breve vocês podem visualizar também os vídeos aqui para o YouTube, tá? Uma dica importantíssima, a Embarcadeiro tem aqui uma Wiki, tá? DocWiki.Embarcadeiro.com, onde vocês encontram aí uma série de informações sobre produtos da Embarcadeiro, DFXI, DFXI 3, sobre configuração e assim por diante, tá? Aqui, por exemplo, a gente vê a configuração que eu mostrei lá para a compilação dentro do Xcode, né? Para envio do aplicativo lá para o Xcode. Bom, há os Twitters também, o meu Twitter e o Twitter do TDF Rocks, que é onde eu publico todas as novidades do blog, tá? Vou voltar aqui com meus contatos, vou dar um play aqui. Esses são todos os meus contatos, podem mandar e-mail à vontade para asrsantos.com ou pelo Skype, MSN, podem me adicionar tranquilamente aí, ok? Pessoal, muito obrigado, até a próxima e um grande abraço.